E aí pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vim trazer uma dica aí pra você que quer deixar sua suculenta linda, maravilhosa. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Então você vai aprender essa super dica pra deixar sua suculenta maravilhosa, gigante aí. Então pessoal, desde já, deixa o like se você gosta desse tipo de assunto. Não esqueça de comentar se você tem alguma dúvida aí. E compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de suculentas aí e seus amigos. Então vamos lá pro vídeo, pessoal. Olha só pra você ver que coisa maravilhosa, pessoal. Olha só pra você ver. Vocês vão saber hoje o que vocês vão fazer pra vocês deixarem de vocês tão bonita assim, tão gigante assim. Olha só, pessoal. Olha os ramos. Olha só. Fazer um 360 aqui pra vocês verem. Isso aqui dá uma vida pra dentro de casa. Nossa, criança então. Criança ama isso aqui. Eu também amo. Acho ela lindíssima. E olha só pra você ver essa aqui, olha. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Perfeita, perfeita. Então, Márcio, o que eu faço pra deixar minha suculenta assim? Vou deixar na descrição do vídeo aí o adu. Super bacana que você pode fazer com as coisas dentro de casa. Você vai adubar aí uma vez a cada 10 dias na sua suculenta. Pessoal, a suculenta, você tem que tomar muito cuidado pra você não deixá-la no sol pleno, que ela pode acabar murchando, a não ser que você faça esse processo de forma gradual. Além disso, é muito importante você tomar cuidado com a irrigação dela. Você não pode regar ela demais, senão ela vai ficar com as folhas amareladas aí e pode acabar perdendo essas folhas, ficar com aquele aspecto melado ou apodrecer as raízes e acabar morrendo. Além disso, pessoal, logicamente, eu já ensinei pra vocês no vídeo anterior aí, esse solo aqui é um solo com bastante areia, ok, pessoal? Inclusive, é usado bastante aquele adu que eu já mostrei pra vocês aí. O que você não pode fazer é molhar demais. Vocês estão vendo? Elas estão aqui num lugar com telhado, porque elas não vão ficar muito bem num lugar que tenha sol direto nelas, não. Realmente, elas podem se danificar aí e podem acabar murchando e deixando aquelas folhas amareladas. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, essa aqui, ó, ela foi gerando vários raminhos, vários raminhos, vários raminhos. Qual que é a dica pra ela ficar gigante assim? Não colocar a mão. Então, vocês estão vendo aqui que até algumas pessoas colocaram a mãozinha aqui, ó. Mas o bom mesmo é não colocar a mão. Você colocou a mão, então a chance gigantesca aí da folhinha cair, com o tempo, e ela não vai ficar tão linda assim. Beleza? Outra dica que eu vou dar pra vocês, pessoal. Irrigação tem que tomar muito cuidado. Você vai regar ela aí uma vez por semana, não muito mais que isso, porque se você rega ela demais, ela vai ficar com aquela aparência amarelada e pode acabar aí perdendo as folhas também. Pode ficar com aquela aparência melada. Então, a recomendação que eu deixo pra vocês é sempre colocar o dedo na terra pra você saber o estado de umidade da terra. Pois isso aí é fundamental. E adubar constantemente também. Que é a dupla que eu já mostrei pra vocês. Vou deixar aqui até na descrição do vídeo aqui. Você pode fazer com as coisas que você tem dentro de casa mesmo. Que ela vai ficar linda. E tem uma questão de paciência, né? Então fica a dica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.